Olha aí, gurizada, Jéssica assustada aí, fica assim, o cara que bateu em nós, olha o que o cara fez aí em nós, olha lá, bateu aí em mim, cara, pra acabar, velho. Olá, gurizada, agora o piscreteiro se acidentou aqui, meu Deus do céu, tá acabando o mundo hoje, olha a cara da Zéia. É, piazada, não é fácil, hein, meu piazão conhece eu aí ainda, o cara veio ali, então, amigada, nós indo aqui, ó, quem conhece aqui perto do batalhão sabe, nós indo aqui na reta, aqui na curva ali, na verdade, já veio a rodar, veio um carro dele lá, jogou na minha frente, bateu nas lâminas, rodou, caiu no canteiro lá onde ele tava. O meu, eu não vi, né, eu não vi o carro dele, o meu, o meu desentorta, o meu desentorta as lâminas aí, o cara chove, eu acho, né, ficou feio, cara, meu Deus do céu. Merda mesmo, né, o caminhão tá limpo, bonitinho, cara, já acordei, agora tava meio chovendo, já, nós indo registrar, né, 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 amor? Meu Deus, né, Maju? Nós estamos indo registrar ela de Moriçoca aí, ó, deu-se, meoca. Mano, adianta ficar assim, já... Pior é o que é, né, que passou mais susto, né, a gente não sentiu como caminhão, né? Sim. É pior que foi parar no barranco, né? Pô, né, o carro dele. Botou assim, o carro dele, foi direto pro barranco, cara. Olá, Moriçoca, né, rejeitada, bicho. Olha lá, gurizada, desbeiçado. Tamo aí, viemo, viemo coisar, registrar, Maju. Mas, Chuzinha, quando vê esse vídeo, tiver maior, hein? Olha só. Acertaram o caminhão do pai. Ah, vou por lá. Tá tão bonitinha, Moriçoquinha. Tá mais calma? Passou? Né, Nair, tá tudo bem com nós. Nair, não sentiu nada no caminhão. Só foi mesmo... O Pia, eu acho que levou mais susto, porque ele girou o carro. Tá vendo, senhor? Cada coisa que você vai passar, né? Ó, o Malemar nasceu já. Susto, né? Tá louco. Olha, tá tudo bem com nós. Só foi um susto, só, né? Foi um sustinho que aconteceu. Eu tô bem. Tudo bem com nós. Ó. Primeiro dia de vida acontecendo essas coisas aí, ó. Tá louco. Olha aí, galera. Agora vamos passar no... No mercado, pá. O Alice e a Bruna vão lá em casa. O Alice e a Bruna vão lá em casa pra conhecer a Majuzinha. E... Tamo aí, piazado. Vamos ver se o piazão lá vai... Vai ser homem, vai resolver, né? Que foi ele, né? Tropassou um lugar na faixa amarela e... Levou minhas lâminas para choque. Uma vez aconteceu isso com o 608. Que até eu troquei o para-choque agora, esses tempos. A tal de Amanda Moreira aí, ó. Pode procurar aí, ó, ela. Tem que falar, né? Coisa certa a gente tem que falar, né, gurizada? Não pode se acanhar, né? Também na rua de casa. O Cassi tava dirigindo o 608. Também era um dia de garoa. Igualzinho hoje, cara. Na rua de casa. Ela pegou, se fincou na frente. Pegou, se fincou. Veio um bicicleteiro de lá e ela pegou e fez a mesma coisa que o Pia fez ali. E ela sumiu, me bloqueou, tudo, cara. Agora que eu tenho um Facebook novo ali, achei ela. Mas também nem... Nem fui cobrar aí. Não adianta, né, cara? Tem coisa que não... A pessoa tem que ter vergonha na cara e assumir, né, cara? E o Piazão e o João Pedro, cara. Acho que nós... Acho que estudou no mesmo colégio aí. Ele conhece eu. Fazer o quê, né, cara? Faz parte, né? Mas que ele vem aí e arrume, né? Pague, né? Viu? Pra fazer o quê, né? E daqui a pouco o Alisson e a Bruna vão lá em casa. Conhecer a Maju, gurizada. Olha aí, gurizada, o tal da ELP. E é os guris da ELP, o tal do Leno. Ó, a traseirinha é qualificada. Aí é parceiro, hein? Olha a minha mãe aí. Ó, o Bernardinho. Veio louquinho pra ver, né? O que bateu? Aham. Ô, é os guris. O cara bateu igual aquela vez que aquela menina fez, lembra? Ali? É, mesma coisa. Só que o cara, ele rodou agora. Ele foi parar lá no... Quase bateu no barranco. Mas ele se machucou? Ó, pelo jeito ele já pegou desde aqui, ó. Ó, ele já raspou desde aqui. Mas o cara se machucou? Não. O meu desentorta, eu acho. Pagar, acho que não vai pagar. Nossa. Sei, né? Se pagar também, melhor ainda, né? Conseguiu registrar? Gente, a gente vai chamar minha irmã pra madrinha e meu cunhado pra padrinho. E o Alisson e a Bruna tá aqui também. E o Alisson, manda ele entrar aqui. Pega mais no calabrinho. Quem é que pega mais no calabrinho? Que ela. More. Por favor. É a primeira vez que eu escuto vocês. Deixa eu... Não, não, não. Não, não, não. E eu vou ver na sua casa. Chorando, né? Não, não, não. Não, não, não. Ela tá passando muito. Ela tá passando muito complicada. E acha que casar agora é uma tipo de três e descansar? Ah, não, não. Não, não. Abrem. Não pode sair dela. A cara do Felipe. Abra, amor. Abra, amor. Claro que aceitando, amor. É? Que certeza. Hoje não é pra vocês. Vocês já ganharam dois. Vocês já ganharam dois, já. Vocês também vão ser uma surpresinha. Hã? Que? Ué? Ué? Sim. E eu vou pensar, porque diz que tem que dar presente bom. Ah, acertou. Acertou. Olha, fomos fazer surpresa, fomos surpreendidos. Quer um? Não. Não. Não, vou pensar. Sim. 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 Do lado lá, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado. Meu cunhado Felipe, sobrinha Mayara, minha irmã Magali e minha mãe Rosana. E nós chamemos minha irmã, meu cunhado, pra ser padrinho, madrinha da nenê. E nisso, o Alisson, o Alisson e a Bruna aí, chamou eu e a Jéssica pra ser padrinho de casamento deles. Só pra esclarecer aí. Uma surpresa atrás da outra. Uma surpresa atrás da outra. Uma surpresa boa, né? Surpresa boa. E é dano. Daí, ó, gurizada. Quem tá aí com nós. Tal do Grilovski. E aí, moçada? Aí, ó, parceria. Tal do José do Granito. Que nóis. Gurizão de ouro aí. Falou que veio ver aí e vai apagar o conserto do Piá. Ó lá, desbeiçada. Pra pagar, né, Matheus? Tá louco? Fazendo a vaquinha no grupo lá pra não qualificar a Muriçoca. Pra acabar, né, negado? Aí, apesado. O Grilovski não tem unidade ainda, né? Qual? 0,24? 0,24? Pode ser. E a do... Tu é 0,10, né? 10. 10, né? Aí, ó. Decorei já, viu? Olha a pesada. De dia aí, o jeito que ficou. Ó, o Piá veio comendo aqui já. Ah. Pra acabar, né? Ia ser porque nós tá meio quebrado que acontece essas coisas. E aí, ó. Obrigado.